Esta lei deveria ter entrado em vigor no último dia 14 de março, mas faltou especificação na lei do prazo que as instituições teriam para se adequarem. E por isso, a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio reuniu os representantes dos bancos de Cachoeira do Sul nesta quarta-feira para deliberar a respeito e para fornecerem um novo prazo para que as instituições possam então se adequarem. Secretário André Fortes está conosco e vai nos esclarecer mais a respeito desta reunião. O que ficou deliberado? Bem, a gente convocou todos os gerentes das agências bancárias de Cachoeira e eles acham que é preciso de um prazo maior para a adequação, porque isso implica também no sistema de segurança do banco, conforme as normas da Polícia Federal, as câmeras têm que estar bem colocadas para proteção também dos funcionários, inclusive, guardas têm também que ser melhor posicionados, então é uma lei que requer um certo tempo para a sua adequação. E foi solicitado por eles um prazo maior para que eles possam se adequar. Então a gente deu mais 40 dias para começar a fiscalizar. A partir desses 40 dias, o não cumprimento então é que vai estar sujeito à fiscalização da ESMIC? Sim. A partir de então, a gente até pode conversar, se não for suficiente, certo? Mas assim, já implica a lei que tem uma multa de 15 URMs. O que seria? Em torno de R$ 600,00 dia, do não cumprimento da lei. Mas e as instituições financeiras estão recebendo bem essa ideia que representa para o telespectador e representa para os clientes das instituições uma segurança a mais. Estão recebendo de que maneira essa lei? É, a lei eles aceitam bem. Já tem agências bancárias em outras cidades que já estão cumprindo essa lei, certo? Mas assim, o fator segurança, ele não é somente para as pessoas que estão no banco, mas também para os funcionários, uma vez que os caixas vão ficar cobertos, entende? Então assim, os guardas também têm que ter um melhor posicionamento e como eu te falei no início, as câmeras devem ser mudadas de posição, então requer um ajuste que é bem complexo, ele não é tão simples, então o tempo não é suficiente para eles, o tempo estipulado de 60 dias, como após a publicação no diário oficial, então foi solicitado por eles um prazo maior, aonde a gente concedeu então os 40 dias. Ok. A partir daí então, a fiscalização entra em ação? Com certeza. Tá bom então, secretário André Fortes, então nos dando os esclarecimentos, Darcy, voltamos com você no estúdio.